Hello, boys and girls! Eu sou a Andressa Cordeiro e este é o Superfãs. E no vídeo de hoje eu vou te contar as novidades para a 13ª temporada de Supernatural. E no final do vídeo você vai ter um quiz. Então assista o vídeo até o final. Se você é novo ou nova por aqui, já clica em gostei, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo de Supernatural e não se esqueça de ativar o sininho de notificações. E vamos pra vinheta! As filmagens da 13ª temporada de Supernatural vão começar no dia 12 do set, esse mês mesmo. E elas vão terminar no dia 19 de abril de 2018. E a 13ª temporada de Supernatural vai estrear no dia 12 de outubro, no dia das crianças. E a temporada vai acabar em maio de 2018. E as estrelas principais da 13ª temporada são Jason Eccles, George Padalec, óbvio, Mark Pellegrino e Misha Collins. Misha Collins? Como assim, Andressa? Mas o Castiel não morreu? Acontece que em uma entrevista o George Padalec, o nosso querido Sam, ele acabou soltando uma revelação dizendo que o Misha Collins já estava participando das gravações com ele. Ou seja, o Misha Collins vai voltar. Só não se sabe como. Se vai ser o Chuck que vai trazer ele de volta ou se vai ser o Jack. Porque você se lembra que o Jack ajudou o Castiel na luta contra Dagon? O Jack fez o Cass ficar super poderoso contra Dagon e conseguir matá-lo. Então, é bem capaz do Jack também trazer o Cass de volta. Então, as possibilidades são essas. Chuck trazer o Cass de volta, o Jack trazer o Cass de volta. Existe ainda uma terceira possibilidade, que é de um Castiel diferente. O Castiel da Terra 2, do Universo Paralelo, que é onde a Mary e o Lucifer ficaram presos. Então, pode ser que um Castiel que não conheça o Sam Yudin, mas é um Castiel. E aí, qual dessas teorias você acha que é? Como o Castiel vai voltar? Comenta aqui embaixo o que você acha. E as atrases convidadas são... Brianna Buckmaster, Catherine Hendon, Catherine Love, Ken Rhodes e Samantha Smith. A Samantha Smith, a Mary, muitas pessoas acharam que ela teria morrido. Que ela morreria porque ela ficou presa na Terra 2 junto com o Lucifer. Mas, como ela está aí entre as convidadas da série, então é bem provável que ela não morreu. A não ser que ela pareça como um fantasma, né gente? Mas, eu acredito que ela está bem vivinha. E essas mesmas atrizes, essas mesmas personagens que eu citei, vão ganhar uma série derivada de Supernatural. Isso mesmo, Supernatural, a série principal, gerou uma outra série. É que nem The Vampire Diaries com The Originals. E o nome dessa série é Wayart Sisters. Que é um spin-off da série, que vai contar as caçadas da xerife Jody Mills, junto com as suas filhas adotivas. E, claro, que também mais um ator convidado nessa série, que é Alexander Calvert, o Jack, o filho de Lucifer. E esse ator, ele tem 26 anos de idade, muito 78 de altura e já participou da série Arrow. Em Arrow, ele interpretou o personagem Lonnie Matt, que era uma espécie de vilão que mexia com fogo. Ele foi vilão em Arrow e também vai ser um vilão em Supernatural. Ele acabou de nascer e já espichou, ele ficou gigante. Ele cresceu muito mais rápido que a Mara. E lembrando que ele é o primeiro filho de um arcanjo. Porque já teve outros Nathlings, mas eles foram filhos de anjos. E agora o Jack é o filho de um arcanjo, o Lucifer. E o Mark Shepard, o nosso querido Crowley, ele já se pronunciou nas redes sociais que não vai voltar mais pra Supernatural. Que ele não faz mais parte do elenco. Mas gente, eu ainda tenho uma pequena esperança dele voltar. Porque assim como o Lucifer morreu e todo mundo falava que ele não ia voltar. Tanto que colocaram outro Lucifer que quase ninguém gostou, né? Mas ele tá aí, firme e forte. Mesmo que a série esteja quase pra acabar, eu ainda tenho uma pontinha de esperança do Crowley voltar. Porque eu sinto muita falta dele. Ele era um dos meus personagens favoritos. Eu vou contar aqui pra vocês. O nosso querido Trickster, o brincalhão, Richard Spence Jr., ele vai dirigir dois episódios nessa temporada. E lembre-se que os episódios que ele dirigiu foram ótimos. Jensen Eccles também iria dirigir um episódio na série. Só que acabou que não deu certo. Porque o Jensen, pra quem não sabe, ele tá abrindo uma cervejaria. Então meio que ele ficou sem tempo por conta disso. E uma curiosidade aqui. A cervejaria do Jensen fica em Texas. E o nome da cervejaria é... Family Business Bear. Nossa, olha o nome da cervejaria. Eu falei pra vocês que vai começar no dia 12 do set, esse mês, as filmagens da 13ª temporada. Só que eles já filmaram uma cena da 13ª na 12ª. No episódio Quem Nós Somos. Você se lembra daquele episódio que tem toda aquela guerra entre os caçadores americanos e os homens de letras britânicos? Então, é nesse episódio que eles parecem que gravaram já uma cena da 13ª temporada. Tudo indica que pode ser um flashback. Mas até então não foi revelado. E isso, muitas pessoas estão me perguntando. No episódio 16 vai ter um crossover com o Scooby-Doo? Gente, eu sempre gostei muito de Scooby-Doo. Eu acho que faz parte da infância de muita gente. E tudo que indica é que Supernatural vai virar uma animação. Já tem uma fotinho que eu vou deixar aí pra vocês. Então, não vai ser o Scooby-Doo e os atores do Scooby-Doo que vão entrar dentro da série. Parece que o episódio inteiro vai ser um desenho. Vai ser o episódio 16. E eu já tô muito ansiosa pra assistir isso. E outra coisa muito interessante que vocês já devem ter percebido, mas eu vou falar aqui, é que agora, com esse negócio de Terra 2, realidade alternativa, muitos personagens vão voltar. Eles podem voltar, porque agora nós temos o Bob. Não é o mesmo Bob, é o outro Bob da outra Terra. Mas mesmo assim, né? Pode ser que ele participe mais. Então, muitos personagens da Terra 2 podem acabar participando da história de Supernatural. Como, por exemplo, os personagens que nós queremos tanto de volta podem aparecer. Por exemplo, a Jo, a Charlie, o Gabriel, o Brincalhão, né? O Trickster, o Metatron, o Kevin. Gente, muitos personagens que vocês gostam, até mesmo a Ruby, eles podem voltar. Porque eles podem estar vivos na Terra 2. Não vai ser a mesma pessoa, porque ele vai ter outras memórias. Só que é a mesma casca, né? Sinceramente, eu tô muito ansiosa pra 13ª temporada, porque ela promete muito. Ainda não foi confirmado, mas existe muita especulação de Supernatural acabar na 14ª temporada. No episódio de número 300. Eles querem dar um fim digno pros Winchesters. Então, eles acreditam que terminar a série no episódio 300 vai ser muito bom. Então, eles tão pensando num desfecho final. Só que nada disso foi confirmado ainda. Só que quando eles falaram que vai acabar na 14ª, eu já fiquei um pouco triste. E a primeira pergunta do quiz é... Qual o nome do primeiro episódio de Supernatural? A resposta vale tanto em português quanto em inglês. Vai, gente. Tá muito fácil, vai. Os 10 primeiros inscritos que escreverem a resposta correta aqui embaixo, tanto em português ou em inglês, vai ganhar um pontinho. E nos próximos 9 vídeos de Supernatural que eu fizer, sempre vai ter uma pergunta de Supernatural. Quem fizer mais pontos vai ganhar um prêmio. O prêmio eu não vou revelar ainda. E fique de olho nos próximos 9 vídeos de Supernatural que vão sair, que sempre vai ter uma pergunta no final do vídeo. E vai valer um prêmio pra quem acertar mais perguntas. E se você quer comprar produtos de Supernatural ou de outras séries, é só acessar a nossa loja virtual. www.lojasuperfans.com.br E esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe. Já dá um like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Assista os vídeos anteriores, clicando nos quadradinhos que estão aparecendo aí na sua tela. Beijo, até o próximo vídeo e que o Chucky abençoe todos vocês. Tchau!